Ora então malta, vamos lá para mais um Road Talk. Então o comentário com mais likes e mais respostas no último vídeo de Road Talk foi do Manuel Ribeiro e ele pergunta que projeto farei quando vender o meu K20. E pelos comentários, eu acho que a malta está um bocado baralhada em relação aos projetos. Uma coisa é o projeto para o canal, que eu falei já em vídeos passados, que será comprar um carro, digamos, mais barato ou mais velho ou por restaurar. Restaurar o carro todo, documentar tudo, fazer uma ou outra prova, modificar ali uma ou outra coisa para não se gastar também mundos e fundos e ter um carro minimamente acessível para fazer um projeto para o canal. Será um XSI, um Cup, se arranjar um Tourbillet barato, um G40, pronto. Será esse tipo de carros, mas será o projeto do canal. O meu projeto pessoal, se vender o meu K20, é diferente. É uma coisa que é para mim, é uma coisa que fica, que eu ando sempre vários anos. Não ando por normal comprar sempre e vender carros meus. Normalmente o carro compra é porque gosto e ando muitos anos com eles. E é o tipo de projeto que nem eu tenho decidido ainda. Se isto for para a frente, há várias hipóteses. Uma delas é não comprar nada logo, guardar, tentar juntar o máximo dinheiro possível para comprar um Civic Type R, um FK. É um carro bastante caro. Eu não consigo nem de perto nem de longe comprar um carro desses agora, nem nos próximos anos. Mas seria um objetivo que eu tinha, porque gostei bastante do carro e acho que na condição que eu estou agora, mais desligado do mundo, das provas, track days, etc. Não ando com muita vontade de gastar dinheiro em carros. Seria um carro que era equilibrado. Eu poderia fazer uma ou outra brincadeira e tinha um carro para dia a dia, perfeito, até gasta pouco e é um carro muito, muito fixe. Segunda opção, se fosse para fazer mesmo um projeto, gostaria de fazer na carroceria EP3. Gostava de comprar um EP3 e quem sabe fazer uma preparação ao compressor como a minha ou voltar novamente aos turbos e, sei lá, fazer uma brincadeira num EP3, numa carroceria diferente, num carro diferente, num carro mais moderno. Também era um projeto que eu não punha de parte. Outro que tenho em mente, e aqui vou fugir, aos ondas. Também tenho andado, e é um carro que eu gosto bastante, tenho andado a ver os preços para depois modificar, por exemplo, de um Audi, um Audi 1S3. Já se apanham a bons preços e é um carro que, modificado, faz bastante potência, é um carro que fica bastante engraçado. Bem se pode ver pelos projetos dos gregos. Aquilo anda que se desunha. E era um projeto que eu também não punha de parte fazer, fugir um bocado à minha área de trabalho, que tem sido sempre os ondas. E quem sabe fazer uma coisa diferente. E último. É se calhar o que agrada menos à comunidade, mas não sei se não era o que se encaixava melhor a mim, que era vender e não fazer nenhum, porque já gastei dinheiro que chega em carros, em preparações, em motores e em brincadeiras. Bah, chega se calhar à altura que é melhor arrumar as botas, porque daqui para a frente, se a gente quiser fazer uma coisa nova, é sempre para entrar, pimba, pimba, pimba. Eu não sei, não, se não era melhor, era estar sossegado e guardar dinheiro para a reforma. Que isto não se avizinham dias bons, os gastos diários com esses carros, é, pá, é ter um projeto. É que é, lá está, é como todo o hobby, quem tem uma moto ao quadro, quem tem um barco, quem tem uma moto de marco, um hobby é sempre caro e a gente tem que estar preparados psicologicamente e monetariamente para os aceitar, que eles são gastos elevados. Mas é um hobby, um hobby é um hobby. Não sei, eram umas opções que eu tinha aqui em mente para esclarecer aqui a diferença dos dois projetos, do canal e do meu pessoal, são coisas diferentes em que o pessoal por si que estava aí um bocado a misturar aí as coisas. Tá pessoal, fiquem bem, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas, esse comentário vai ser o que eu abordo no próximo Road Talk. A plataforma está tudo na descrição, o Facebook, a página, o Instagram, o Paypal, o Patreon, está tudo na descrição para se quiserem apoiar, consultar, o que é que seja. Fiquem bem, GÁS!